A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde e reprise às quintas-feiras, à meia-noite e aos domingos, às vinte e três horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Irmão José, no livro Vigiai e Orai, Na tua lida com as pessoas, não te esqueças que na maioria das vezes estarás lidando com espíritos doentes, espíritos limitados na compreensão, com extrema dificuldade, o óbvio. Familiares que não te atendem os conselhos, amigos que concordam contigo, mas agem de maneira contraditória. Participe conosco, ligue para 2478-1400 ou 2461-1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua Irmão José, A imperfeição espiritual, sem dúvida, é doença da alma. Até que nos equilibremos interiormente, viveremos de recaídas. O que, não raro, interpretamos por má vontade, preguiça, rebeldia e indiferença nos outros, não passa de quadros patológicos que exigem tratamento. E, com espíritos doentes, ninguém pode lidar estranhando reações ou ignorando feridas. Estamos começando o nosso programa entrevistando Canrober Bueno, que é trabalhador do SEMA, Centro Espírita Maria Angélica, e hoje nos falará sobre depressão versus obsessão. Conosco os companheiros José Carlos Leal e Canrober Bueno. Suas saudações aos nossos amigos ouvintes. Professor? A família Paz e Bem, meus melhores respeitos. Espero que todos estejam capazes de nos receber em suas casas, tranquilos, num exercício de aprendizado. A gente aprende também com vocês, e vocês aprendem algo conosco também. Que o programa de hoje seja capaz dessa troca de conhecimentos entre vocês e a gente. Ok? Canrober? Boa tarde a todos os ouvintes das Ondas de Amor da Rádio Rio de Janeiro. A nossa expectativa que possamos fazer desse momento, desse encontro aqui na rádio, momento que possa levar esclarecimento, amparo e carinho ao coração de todos. E que possamos todos, daí, produzirmos a nossa evolução, não só no sentido do nosso intelecto, mas, sobretudo, da ação para com o próximo, na ação com o amor. Graças a Deus. Então, nosso programa hoje é com assuntos bem interessantes. Mas, para a gente poder desenrolar toda a conversa, é também muito interessante saber o significado dessas duas palavras, essa disputazinha aí, né? Depressão versus obsessão. Professor, nos diga, por favor, esse significado, do que é depressão e do que é obsessão. Depressão, nós vamos ver a palavra sob dois sentidos, dois pontos de vista, duas maneiras de ver. Primeiro, a morfológica, da morfologia, a forma da palavra. Depressão começa com um elemento chamado de, que aí não é preposição. De aí é um prefixo. Quer dizer, movimento para baixo. Decapitar é botar a cabeça no chão, no indivíduo, fora do corpo. Defamar é botar a fama de alguém para baixo. Depressão, portanto, é de, movimento para baixo, mas pressão, ato de você exercer sobre um corpo determinada forma de força. Então, depressão significa o que, em verdade, né? Movimento para baixo. O deus para baixo. Pressão para baixo. Em vez de você pensar em levar a pessoa para cima, seria depressão, seria uma expressão. A depressão é, portanto, um movimento para baixo. Primeiro sentido. Em geologia e pedologia, pedologia é a ciência dos solos. Exige a fama de depressão. Um terreno, depressão no terreno, aí quer dizer buraco. Aí já é metáfora, porque o deprimido está num buraco. Para onde ele olha, não vê a saída. Para cima, para baixo, para um lado e para o outro, ele está ali preso. Ele está deprimido, equivalente a oprimido por forças que ele não concebe, não conhece, inclusive, e por isso não pode combater. Então, dois sentidos. movimento para baixo, pressão para baixo e estar num buraco, estar numa depressão geográfica, uma depressão enquanto o lugar mais baixo vai mais profundo. O outro é obsessão. Obsessão. Essa palavra é interessante, poucos a vêm. Ela vem da palavra óbice. O que é óbice? Óbice é impedimento. Eu levei meu documento, o departamento que eu procurava, mas houve vários óbices, várias dificuldades, que eu não pude vencer no momento, chamar o advogado e tal. Então, óbice quer dizer obstáculo. Obsessão, portanto, é a ação de colocar obstáculos. Por quê? O que faz obsessor? Coloca obstáculos para você. Vamos fumar, vamos beber, essa mulherzinha é muito boa, mas tem marido que quer marido para lá. Essas ideias que a gente tem são obstáculos, é que é a nossa evolução. Basicamente, a obsessão é um obstáculo colocado na nossa evolução. E temos que lutar muito, né? Para perceber que estamos sendo conduzidos por forças que a gente não conhece. E às vezes nem imagina que estejam tão perto de nós. Muito bem. No nosso texto inicial, que nós começamos a falar aqui do programa, fala-se que existem espíritos doentes. E o espírito estando doente, ele também pode estar com uma depressão. Mas, será que toda depressão desse espírito doente é resultado de obsessão espiritual? Sou eu. É isso aí. Então vamos, depois dessa aula... Chegou a sua vez. Bom, depois da aula do professor Léo aqui, fica difícil dar continuidade. Esse é o processo, né? Tem que chegar aqui com uma certa calma, ouvi-lo, porque muda o curso de muita coisa. Muito obrigado mais uma vez, professor. Bom, a primeira pergunta, se toda obsessão é da decorrência da depressão, e vice-versa, poderia se dizer, né? Bom, a gente tem que estudar, na minha visão, eu diria para nós olharmos duas situações. Primeiro, sobre a doutrina. Somos seres espirituais. E como seres espirituais, somos medianeiros. Fazemos a mediação entre o plano terreno e o plano do invisível, que é apenas o mesmo. Nós só estamos despojados na matéria. Em função disso, com a nossa glândula pineal, como já foi colocado, estamos mantendo essa antena aberta com o espaço invisível, a grande maioria, né? Não aos médiuns ostensivos e demais que tenham a potência da visão, mas a grande maioria de nós estamos como espíritos, comunicantes com espíritos. Agora, qual o processo? Essa é a visão espírita. Tanto que Kardec coloca lá. A obsessão, a obsessão é o sentido de sermos importunados, obcecadamente, por espíritos, segundo palavras dele usadas à época, malévolos, ou seja, desses espíritos mais inferiores, que inferior também, aí tem que se tirar uma medida. Qual a minha régua para medir quem é inferior, né? Porque eu não entendo que possa usar desse sentido de um modo clássico e colocado. Mas, prosseguindo, são espíritos malévolos, obcecados em produzir o mal-estar em alguém. E qual forma de obsessão? De desencarnado, para encarnado, de encarnado, para encarnado, e de encarnado, para desencarnado. Bom, esse é o processo de obsessão clássico, segundo Kardec, descreve para todos. E aí, a colocação do sentido da depressão. Depressão é uma doença já considerada um processo pandêmico pela Organização Mundial de Saúde. Em 2011, eram considerados 340 milhões de habitantes do planeta diagnosticados, diagnosticados, em 2011. Nós estamos em 2019. A previsão era de que chegaríamos a esse período agora, com 450 milhões de habitantes do planeta diagnosticados. Bom, vamos entender que esse diagnóstico é uma questão de possibilidade. infelizmente, mais de 1,2 bilhões de irmãos nossos no planeta não têm acessos fáceis à comida, à água e a valores tão transitórios da nossa sociedade moderna. Quanto mais terem a razão de estarem sendo diagnosticados depressivos. E são muitos deles recorrentes dos processos de guerra, conflitos e combates que nós temos em todo o mundo. Portanto, é claro que o processo obsessivo existe em cada um de nós, de acordo com o nosso espaço mental e aquilo que damos causa. Agora, a ciência vem e contribui do século XIX para hoje, trazendo que depressão é também fator hereditário, já estudado e confirmado, como também pode ser resultado de doenças infectocontagiosas e do próprio meio, o meio social produz. Vivemos hoje um espaço altamente competitivo. A sociedade dita moderna vem com um volume de informação onde a formação hoje, seja do jovem ou do mais antigo, é de que temos que ser eficientes e eficazes e acabamos deixando de sermos efetivos, porque ficamos concorrendo, produzindo algo que não nos traz efetividade em nada. Quando pensamos que devemos, por exemplo, produzir uma boa tarefa para resultado de um bom trabalho, estamos, na verdade, competindo com pessoas e não pelos resultados para que eles sejam divididos, mas para que sejam auridos de forma individual. Trazendo isso, trazemos ansiedade, trazemos processos de desgaste, trazemos processos de um egocentrismo muito grande e que são propiciadores de depressão, de início de depressão. E acabamos até perdendo o prazer em fazer, porque gostamos do que fazemos. Entramos no automatismo, começamos a repetir sem nos darmos conta de quais valores estávamos buscando, começamos como que o burro atrás da cenoura. E aí, Kardec também coloca da questão da obsessão simples à obsessão de subjulgação. Como o professor bem colocou, vai estar no buraco o deprimido, é aquele que também está subjulgado pelo espírito. Agora, ele pode estar subjulgado, nós falamos muito de obsessores pelo aquilo que nós olhamos, sejam os obsessores invisíveis, não é professor? E os obsessores visíveis, esses que nós estamos expostos aqui em nossa sociedade, em nosso cotidiano. São muitos, né? Então, praticamente, aqueles que nós conhecemos estão à nossa volta e olhamos. E vamos para o buraco de que maneira? Por quê? Por conta da nossa invigilância. Nossos pensamentos geram, o pensamento é matéria, gera um vínculo, seja com o encarnado, seja com o desencarnado, e produzimos essa doença em nós, fazendo parte desse grupo que está dentro dessa pandemia que é hoje no mundo, a depressão. veja bem, só para colocar algo que a gente aprende ao longo do caminho, professor Divaldo falando, que eu o considero também um professor, dizendo que, é claro, se você tem momentos de melancolia, de tristeza, de confrontos, de sentimento de perda, seja esse um luto por alguém que você perdeu ou por algo que você deixou de possuir, é uma questão natural, um sinal de saúde. Você reagir às coisas do meio é um sinal de saúde. Há momentos em que você reage com alegria, há momentos em que você reage com euforia, há momentos em que você vai reagir com tristeza ou com alguma indiferença ou até um processo melancólico. O processo se torna doentio e se transforma em processo depressivo quando se alonga no teu ser e começa a ganhar lugar, começa a ganhar, como se diria, corte e coroa. E espaço. Ganha exatamente esse espaço. Corte e coroa fica te dominando e aí, como o professor bem colocou, é o buraco. Essa forma figurativa de se comparar é quando você deixa de ter a própria vontade e é dominado por razões espirituais, sejam elas invisíveis ou visíveis. Porque você pode estar subjulgado, como bem colocou aqui, a questão da depressão, de ser jogado para baixo por companheiros teus. Você pode estar sendo subjulgado por um companheiro de vida conjugal, você pode estar companheiro ou companheira, você pode estar sendo subjulgado por alguém no trabalho, você pode estar sendo subjulgado por alguém do teu meio, a quem você acredita, dá muito crédito de um saber e é manipulado de alguma forma a poder exercer e quando se vê, se vê doente, sem vontade própria, sem um sentido, sem esperança e aí, aonde a fé e aí, onde entra a doutrina e aí, onde fica a pergunta aqui, professor, a doutrina espírita com a sua psicoterapia não está aí para nos ajudar e nos auxiliar nesse arranque? É verdade. Existe. Só um instantinho que me passou aqui pela cabeça agora, que a gente também tem que pensar muito bem quando nos encontramos nessa tristeza, com essa melancolia e parar de colocar a culpa no outro, procurar em nós mesmos a solução e a causa dessa tristeza e aí, trabalhando esse autoconhecimento, essa forma do autoamor, você precisa se amar, você precisa saber isso que eu quero, por que eu preciso ficar à mercê do outro? Se eu tenho inteligência, se eu tenho capacidade para gerenciar a minha própria vida, por que eu preciso ficar à mercê do outro? então a gente tem essa capacidade de colocar culpa no outro e aí, por esse motivo, a gente começa a dar muito crédito para o obsessor, quando na verdade somos nós os responsáveis pela companhia que escolhemos. Se eu posso escolher esse companheiro que vai me colocar para baixo, eu também posso escolher um companheiro que me levante, que me deixe mais alegre, mais feliz e aí a escolha é minha, o que eu faço? Eu só queria acrescentar que você disse no caso os obsessores, da maneira como podem aparecer os obsessores, ainda tem mais um, nós mesmos somos obsessores nós mesmos. A auto-obsessão, fazemos a auto-obsessão, é a sabotagem do ser, a auto-sabotagem, nós vamos sabotando nossos sentidos, nos colocamos para baixo, mercê de um conjunto de ideias negativas e fazemos essa sabotagem do ser e depressão vai causar isso e vai ser uma depressão que claro, vai atingir como uma doença, vai atingir o corpo, vai atingir a estrutura que nos dá abrigo como espíritos no exercer da nossa atividade no plano terreno, dessa carreira terrena que estamos exercendo. É verdade. Professor, então continue aí. Professor, vocês me perguntaram sobre a ação da doutrina espírita nesses casos. Nesses casos. Me parece que ela é bastante geral e até certo ponto muito simples. Muito. Eu creio que o que defenderia você é o que é a doutrina espírita em si mesma. Uma religião, um sistema intelectual de caráter racionalista. Quem lida com a razão dificilmente se deprime. Dificilmente se deprime. Agora, quem entra com a emoção dá-se a chorar, a confiar muito no outro. Aí, quando há frustração, aquela expectativa não foi boa. Eu me frustrei e por ter me frustrado agora estou deprimido. Por que que eu fui confiar no fulano que fez aquilo comigo? Aquele noivo que falou que me amava. A famosa desilusão. E quando é desilusão de amigos, a pessoa fica tão presa ao outro que qualquer frustração a culpa é do outro e não se olha, não se ama. A falta de amor é muito grande. E o que é que diz a razão o bom senso? Que todas as pessoas são falíveis. Mas o meu líder, meu pastor, meu presidente do ser espírita, não, não podia fazer isso. Podia sim. É um ser como todo qualquer outro. A razão diz isso. Mas o emotivo, aquele era especial. Aquele pastor, aquele padre. Porque é um desculpismo da tua frustração. É o desculpismo. Agora, o processo de depressão, como nós vemos, que eu entendo que ele vem muito nessa busca que a doutrina pode nos apresentar, do desenvolver da nossa inteligência emocional e da nossa inteligência espiritual. Esse conjunto. E a doutrina é muito esclarecedora. Obrigado. Aqui, o professor Leal agora sendo carinhosamente memado pela Sueli no ar. E aqui, nós trazemos então esse processo, como ele colocou, muito bem colocado, o professor disse, a questão do emocional. Somos emocionais em razão básica. Temos aí uma inteligência reptiliana, uma inteligência instintiva, que nos dá, num primeiro momento, nos tornarmos reativos. Agora, nossa inteligência espiritual e inteligência emocional que vai determinar o que nós fazemos com isso. Agora, é fato que existem doenças que atingem o corpo que vão levar o indivíduo a um processo depressivo. existe uma hereditariedade, já existe uma questão genética, uma predisposição e ausências, deformidades genéticas que levam alguns dos nossos irmãos a ter um momento depressão que deve ser cuidada com medicamento. Você tem que olhar para isso que não vai adiantar só ter a doutrina se você não aceitar a ciência. Uma vez, um companheiro fazendo um estudo do Evangelho perguntou a todos ele como psiquiatra sabia muito bem lidar com isso colocou para todos assim, se vocês se perderem tiverem um acidente aéreo e sobreviverem no meio da selva o que vocês vão buscar naquele momento? Aí todo mundo foi dentro de uma aula de estudo de Evangelho eu quero ter o Evangelho em mãos eu quero estar com o Evangelho à minha frente ele falou assim não é melhor encontrar um índio mateiro para te tirar daquela situação? Porque a gente tem que lidar com a razão existem limites o Chico colocava isso muito bem falado e Santo Agostinho coloca a fé procura a inteligência e a razão encontram o Chico também colocou a fé vai abrir uma picada ele coloca isso para a doutora Matos lá da AMI de São Paulo a fé vai te abrir uma picada mas é a ciência que vai pavimentar por sobre ela uma estrada e te dar espaço então a gente tem que olhar que claro a doutrina vai te esclarecer vai te dar suporte existem elementos terapêuticos dentro da doutrina que eu entendo as reuniões públicas o atendimento fraterno o tratamento espiritual a água fluidificada o Evangelho no lar tudo isso vai te tirar de um ambiente de ostracismo acho que o professor poderia até fazer essa colocação com a morfologia da palavra e vai te tirar desse ambiente te trazer algo de novo que é inerente a todos nós que é fé e esperança porque ficamos depressivos quando perdemos a fé em nós mesmos naquilo que fazemos e o que está à nossa volta e perdemos a esperança no sentido das coisas então é preciso reanimar esses sentidos que são inerentes a todos nós homo sapiens sapiens o homem que sabe que sabe né professor precisamos ser chamados a essa razão e entendo que a psicologia a psiquiatria aliada a uma doutrina de esclarecimento e de razão como bem colocou aqui foi bem colocado vai nos trazer a terapêutica para a sobrevivência disso que a todos nós estamos de alguma forma expostos né e na realidade assim o espírito fica desequilibrado e ele afeta o corpo né e aí né e por isso a necessidade da medicação a gente precisa disso para reequilibrar o corpo sim reequilibrar a química reequilibrar o processo fisiológico reequilibrar até o metabolismo físico né tanto quanto se é que se pode usar essa palavra o metabolismo espiritual não vai conseguir você precisa ter um cuidado né nós precisamos e também quem está assim ao redor né que está convivendo com a pessoa com esse problema tem que também tentar compreender as causas e as consequências de tudo por quê porque quem olha pensa assim isso é bobagem isso é frescura isso é coisa de rico tem gente falar assim é antigamente exatamente isso é coisa de rico ou então pega um tanque vai lavar um tanque de roupa que passa e não é o fato não é isso a gente tem que olhar primeiro a abordagem espiritual quem somos nós seres realizados no momento vivendo uma carreira encarnada com um histórico com um acervo espiritual extraordinário sabemos que ao longo desse caminho produzimos muitos desafetos e que ainda dentro de uma programação inconsistente não se encontram com a razão nem com Jesus e aí essa turma nos acha vem buscar se você vira a cara faz alguma coisa de errado com o teu vizinho e passa anos convivendo no mesmo espaço na mesma rua com alguém te olhando mal te falando mal de você te buscando obcecado né professor o obsessor é um obcecado em te causar algum óbvio não é isso só uma notinha você me fez uma pergunta claro eu não respondi mas eu anoto muito as perguntas que as pessoas fazem e eu tenho a impressão de que só vou responder porque tem a ver com essa questão é o ostracismo isso é interessante isso na democracia grega houve um filósofo um político chamado Clístenes e Clístenes percebeu que na sociedade grega na política grega havia pessoas que não deviam estar ali perturbavam criavam dificuldade na democracia participação é livre então podia ficar dando participação livre para aquelas pessoas que iriam destruir e não construir então ele propôs o seguinte que todo aquele que estivesse vítima de uma obsessão de sentido e de perturbação de que elas estão em caso poderia ser proposto aquela pessoa que ela se afastasse por 10 anos por 10 anos ela sairia da cidade ficaria isolada lá no seu canto para não perturbar o regime democrático como é que eu faria a votação escrevendo numa casca de ostra ostra simbolismo ostracom do grego então as pessoas iam lá escrevendo outro nome do desterrado se houvesse uma grande quantidade de nomes de ostras com nomes ele era então desterrado e com relação do desterro com o nosso tema é que o desterrado está isolado está separado muito separado e isso pode ser causa para ele de muita dor e muito sofrimento às vezes de reflexão puxa para que eu fui fazer aqui hoje eu estou aqui sozinho nem sempre é reflexivo pode ser um aumento da tensão pode e a depressão pode também ser gerada exatamente por isso por que eu estou afastado minha mulher não quer falar comigo minha filha e daqui a pouco nós vamos falar mais um pouquinho porque agora vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já Programa Uma Bandeira para o Futuro Programa Uma Bandeira para o Futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita Apresentação Newton Leal Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas Envie suas sugestões pelo e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa entrevistando Canrober Bueno que é trabalhador do SEMA Centro Espírita Maria Angélica e ele continua nos falando sobre depressão versus obsessão e a gente estava falando agora na primeira parte do programa inclusive o professor falou até do ostracismo mas quer acrescentar alguma coisa mais professor sobre o que você estava falando só uma notinha pequena sobre isso que é o ostracismo enquanto uma atitude individual gerador da verdade por exemplo eu sou melhor do que o meu grupo então não faço trabalho em grupo porque vão perturbar a minha ação inteligente então se afasta fica mais distante do grupo não quer trabalhar no grupo é dor de um saber importantíssimo que só ele tem e mantém essa ideia Kardec chama isso no início do estudo dos médiuns sobre obsessão ele chama de monodeísmo que a ideia é fixa fica repetindo aquela ideia permanentemente e acaba se convencendo dos próprios erros como se fossem virtudes o afastamento portanto acaba gerando essa atitude em que o afastado se julga com razão o mundo é mau eu sou bom eu sofro muito por isso eu quero fazer o bem eu sou tão perfeito eles são tão imperfeitos então eu vou me afastar dessas pessoas é uma inadequação social né professor uma inadequação nós estávamos aqui conversando nesse intervalo e aproveitando isso que o senhor está colocando há diversas abordagens para depressão claro que já falamos sobre a questão hereditária a questão própria fisiológica mas também vem do homem em si no seu dia a dia no seu cotidiano como ele se coloca ele se deprime a autodepressão pela autossabotagem pela auto-obsessão pelo fator de você dar ganho a pensamentos equivocados nós temos aí alguns exemplos de que é o rabo balançando o cachorro como se isso fosse a razão e não o oposto então é difícil a gente pensar que uma doença que é incapacitante hoje para o trabalho ela no seu momento mais grave é incapacitante mas há tratamento há tratamento psicoterápico há tratamento com drogas avaliadas testadas e usadas e toda psicoterapia que vem da doutrina para aliar o processo do sujeito você tem que resgatar dentro de um momento daquele espírito contundido pela doença você tem que resgatar fé e esperança fé em si mesmo fé no mundo fé em todos aqueles que estão à sua volta e a esperança de dias melhores vivemos hoje com toda a loucura que nos envolve muito melhor do que há 100 anos atrás mil anos atrás temos a qualidade de podermos nos expressar acesso temos medicamentos temos vacinas temos muita coisa agora infelizmente somos seres que por sermos buscadores de um sucesso produto de um de um desequilíbrio dessa avaliação nos sentimos frustrados na maioria das vezes pelas coisas colocando a responsabilidade no próximo me frustrei por conta disso não pude exercer por conta daquilo ou alguém colocamos a nossa felicidade na mão dos outros em vez de sermos nós os artífices da nossa própria felicidade fica parecendo muito fácil falar isso no ar mas é o cotidiano é o dia a dia é um exercício nós temos momentos de estresse porque como homens criados lá atrás já espíritos evoluídos em corpos extraordinariamente bem montados como o homo sapiens sapiens vivemos estresse era através do estresse mas que deixamos de ser caça para sermos o caçador fomos por muito tempo predados e hoje somos infelizmente predadores desiguais no planeta ocupando todo o orbe mas o estresse é necessário para que tenhamos alguma alavancagem agora quando ele fica sucessivo a ansiedade fica sucessiva a competitividade fica sucessiva nós criamos um campo mental campo magnético à nossa volta que é óbvio quem vai estar falamos aqui o professor colocou dizia-se antigamente diga-me com quem andas e eu direi quem você é e vamos inverter é um grande momento colocado dentro da doutrina vários já repetem isso diga quem você é e eu vou te dizer com quem você está andando você é resultado do meio que você escolhe e esse meio influencia as tuas ideias as pessoas e os espíritos que estão à nossa volta porque a gente quer dar a razão de obsessor mas a gente não quer lembrar dos bons espíritos que nos mentoram a gente não quer dar lembrança do anjo guardião que tomou para si a missão de estar conosco nessa carreira terrena muito antes de aqui chegarmos fisicamente e não queremos olhar para eles sempre queremos olhar o lado negativo a famosa ó dia ó vida ó azar eu vou aproveitar para chamar a sua atenção para dar uma ajuda a gente aqui e também aos ouvintes com respeito a um soneto de Vicente de Carvalho chamado Eterno Tema uma discussão sobre a felicidade ele acaba isso dizendo o seguinte esta árvore maravilhosa que sonhamos sempre sempre coberta de dourados pomos existe sim mas nós não encontramos porque está sempre apenas onde há pomos e nós há pomos onde não estamos essa é a questão não encontra nunca porque você não é feliz com as coisas que você tem com a sua mulher com seus filhos não você bota fora eu queria a Gisele minha mulher professor no ar temos briga no lar hoje mas é verdade os gente que estão sonhando com ir e comprar os CDs a casa dele o lar dele pode ser um lugar de muita felicidade ele está pondo fora essa felicidade está pondo no jogo no sexo nas viagens para fugir nas competições que o outro tem o sentido de felicidade hoje que é vendido pela mídia nós já falamos aqui existe a da neurociência existe a neuropropaganda que trabalha muito bem isso vai te dizer não é para que você tenha pleno entendimento do que é felicidade ou a busca dessa felicidade eu vou construir em você primeiro um vazio e depois eu vou construir uma situação e uma solução para o que você entenda seja a felicidade nesse momento muito rápido porque é fugaz então a gente fica amealhando ao longo dessa carreira terrena hoje uma busca por felicidades efêmeras imediatas que se extinguem muito rapidamente e que como crianças mimadas bobas nos sentimos infelizes porque já não queremos mais esse brinquedo queremos outro é uma fatalidade mas isso também leva o sujeito seja ele homem mulher rico pobre velho novo a pobreza da depressão que eu volto a dizer é uma doença é uma pandemia e ela é incapacitante quem faz a sua correção falávamos Sueli você e eu no intervalo sobre a reação se você não buscar a tua saída você fica buscando o teu buraco é você que tem que reagir primeiramente não é isso? na verdade a gente tem um grupo de pessoas ao nosso redor na família no grupo espírita os amigos que estão ao seu lado estimulando a sua importância no mundo porque a doutrina espírita ela nos mostra o tempo todo que somos espíritos somos indivíduos e somos importantes isso tem até aquela música do mileco que diz que você que Deus quando criou você gostou de criar que você é único sorriso único essa é uma música que a gente precisa ouvir todos os dias para que a gente perceba a importância como nós somos importantes nessa vida e como Deus gostou de criar a gente se ele gostou de criar é porque nós somos importantes e podemos podemos fugir da depressão podemos fugir da crítica do outro olhando de uma forma que a doutrina sempre diz sejamos tolerantes compreensivos para que a gente possa entender que cada um tem o seu direito de falar de pensar de opinar mas que eu sou mais importante que tudo isso porque sou uma criação divina então a maneira que a doutrina tem de ajudar a gente nessa questão é mostrar que somos espíritos criados pelo mesmo pai somos todos irmãos mas somos diferentes por causa da bagagem que trazemos ao longo da nossa vida então a gente tem essa capacidade hoje com tantas experiências vividas de raciocinar somos seres inteligentes então podemos sair da depressão com a ajuda que hoje é possível que hoje também podemos buscar através da medicina da ciência e também do lado espiritual nas casas nós temos o atendimento fraterno a gente tem os passes que todos os dias o passe quando a pessoa entende o que é o passe a transfusão magnética a pessoa vai valorizar de tal forma esse trabalho se todos nós parássemos para estudar o benefício do passe o que é o passe a atitude que eu devo tomar quando estou recebendo o passe nossa já saio dali com 20 30% melhor e podemos fugir disso mas a gente não busca a gente busca a solução no outro não a gente tem que buscar a solução com a ajuda do outro mas em nós mesmos é a nossa responsabilidade inclusive até queria colocar para vocês como lembrete que nós quem está passando inclusive por esse momento como um problema depressivo nós não somos depressivos no momento podemos estar depressivo e eu coloco isso assim com uma certeza muito grande porque eu já passei por isso também e como a Sueli acabou de falar que a gente tem que trabalhar realmente muito a nós mesmos e é verdade gente porque eu tive na época que eu tive problema de depressão eu tive auxílio espiritual tive auxílio de médicos remédios e tal tive auxílio de mudar o foco em trabalhar com o corpo fazendo atividade física e mudando tudo mas sabe quando é que realmente começou a ser eficaz quando eu olhei para mim no espelho e disse chega você não é assim e quando eu disse para mim que eu não era assim porque o que eu ficava mais triste é porque eu não sou uma pessoa triste e eu estava triste e isso é que me deixava mais para baixo depressivo é verdade mas aí eu vi e falei gente para com isso eu não sou assim e quando eu coloquei para mim chega chegou mesmo porque parece que saiu assim de cima de mim um caminhão de coisas pesadas em cima de mim e eu botei o foco do seguinte eu tenho muito o que fazer eu tenho a família para ajudar eu tenho que me ajudar e quantos outros irmãos precisam também de mim para alguma coisa na verdade então o foco foi mudando e aí o remédio começou a fazer mais efeito a espiritualidade começou a me ajudar com mais facilidade porque eu deixei e ó dali para diante chega não te pertence mais esse corpo viu a depressão quando quer vir sai fora ela nem chega perto porque não dá jeito e é assim que a gente tem que lutar porque se a gente não quiser nada funciona eu queria tentar dar uma ajuda a nossa conversa é rápida é a questão seguinte toda vez que houver um impedimento no canal eu não me comunico é verdade eu não me comunicando a minha palavra é inútil e houve uma palavra que eu disse muitas vezes pandemia o nosso ouvinte nem todos conhecem a palavra antes que ele fosse ao dicionário ele com certeza ele falou lá eu escutei que diabo pandemia eu não queria explicar essa palavrinha para ficar completo o nosso trabalho em termos de comunicação obrigado pelo auxílio maravilhoso pan quer dizer tudo pan americano é reunião de toda a américa panteísmo a relação de todos os deuses panteão lugar onde ficam os deuses tudo demos é povo então o que é pandemia é uma moléstia é uma doença que cai sobre o povo amplia e aumenta muito a quantidade de pessoas que sofrem daquele mal quando ele é pandêmico é importante é muito importante a gente ter esse conhecimento sabe professor ajuda muito quando ele traz para nós o significado da palavra porque quando às vezes estamos nessa situação outras pessoas vêm explicar vêm falar com a gente mas a gente fica sem saber o que ele quer dizer e aí torna mais difícil a nossa caminhada então eu acho isso importantíssimo eu adoro eu repeti um termo eu agradeço muitíssimo o esclarecimento que ajuda ajuda bastante demais e a gente está repetindo na verdade um texto que é da Organização Mundial de Saúde onde ela com o próprio relato da Fátima diz que a Organização Mundial de Saúde determina não há doenças há doentes e o doente está ou é você que escolhe ser doente ou estar doente a transitoriedade ou a permanência em você nesse sentido uma das coisas que eu vejo hoje dentro da doutrina por uma experiência podem se passar anos mas a gente está aprendendo todos os dias é o processo por exemplo de autocura que Joana de Angelis nos traz já há mais tempo e que a doutora Luzia Matias lá do CELD implantou esse programa que várias casas espíritas usam numa forma de ajudar o ser humano através do próprio ser humano e estimular as suas reações para a sua cura porque de qualquer maneira você estando doente muitas das vezes por outras epidemias ou por outros processos a depressão se conjuga e aí conjugando a depressão te joga para baixo e aí ocorre o que? os espíritos também levianos mais favorecidos daqueles que até vem de alguma forma vampirizar o teu processo energético para se nutrir já ainda de valores tão terrenos não se apercebendo ou se percebendo ignorando estarem desligados desses fluidos já materiais mas que de alguma forma ou de alguma sorte lhes traz algum algum contentamento e disso eles se locupletam é preciso a gente entender o seguinte é o ser humano então dentro da doutrina hoje nós estamos evoluindo cada vez mais falo aqui do autocura com muita categorização na nossa casa também tem esse programa e que a doutora Luzia Matias lá do CELD através desse ensinamento de Joana que é difícil é um espírito que nos traz uma condução através de um texto muito difícil às vezes mas que como ela própria diz eu não falo difícil de vocês é que leem pouco então a gente precisa dessa atualização a gente precisa desse processo que é para crescer em todos os níveis e entender a última sim para fazer uma colocação que eu acho que vocês vão ter oportunidade em breve de estar entrevistando uma companheira nossa é que tratar que o processo depressivo ele não atinge só o indivíduo ele adoece o núcleo familiar e atinge o processo da sociedade quando ele se torna incapacitante na parte do trabalho quando ele se torna incapacitante ao convívio com o conjunto social quando ele fica de alguma forma tolerado e adoecendo a própria família onde você vai ter a codependência você se torna um doente conjugado a doença do outro e é preciso entender e se fortaleceu bastante para exatamente como a Fátima disse eu não sou isso ele não é assim e nós vamos mudar isso daí a ajuda do coletivo somos espíritos singulares com histórias singulares ao longo da nossa carreira espiritual encarnados ou erráticos precisando também uns dos outros para podermos nos melhorar nos modificar nos curar muitas das vezes de nós mesmos maiores adversários maiores sabotadores que somos do espírito pegando o gancho inclusive a gente está falando de depressão mas existem muitas doenças uma simples vamos pensar como simples que não é bem mais simples mas uma dor de cabeça às vezes a gente vai ao médico o médico vai passa a medicação e você já sai do médico assim não adianta nada esse remédio não vai fazer efeito já me falaram que é bom e não adianta nada realmente não vai adiantar nada porque a gente primeiro tem que entender que nós precisamos nos ajudar e os outros estão nos auxiliando mas sem a gente acreditar naquilo fazer por onde o efeito não aparece gente eu digo isso porque eu conheço pessoas que passam por milhares de dificuldades em relação a doença a saúde a saúde porque não entendem isso já vão ao médico ainda fala assim não adianta eu ir porque ele vai falar a mesma coisa que o outro falou e não adianta eu comprar o remédio porque não vai fazer efeito só querem tratar só querem tratar da consequência e não da causa tomo remédio para a febre mas não quer saber o que está causando a febre e eu não sei porque eu estou nessa situação é também tem isso e olha que estão aquela chamadinha que mal eu fiz que mal fiz eu a Deus eu sou tão boa olha Joana dizendo novamente que não existe doença existe doente porque eu já vou eu já acordo doente eu já acordo reclamando da vida eu já acordo dizendo que vai ser tudo ruim que nada vale a pena gente a questão da positividade a questão dos pensamentos nós hoje sabemos também que o pensamento é criador não é isso? o pensamento produz imagens que eu mantenho ao meu redor ou não se eu insistir nesse pensamento ele não se desfaz nós precisamos olhar para isso e cuidar de nós mesmos o que eu quero para mim eu costumo dizer lá para os meus amigos lá no GEP que a gente precisa estar sempre rodeado de coisas boas para que os espíritos que nós chamamos de obsessores que são os nossos companheiros aqueles que estão sempre ao nosso lado e que às vezes coitadinhos eles não estão nem interferindo na forma de prejudicá-los eles às vezes têm a impressão de que estão ao nosso lado ajudando porque eles veem a nossa tristeza e aí vão lá querendo falar alguma coisa incentivando mas a gente nem percebe e aí a gente começa a acreditar que ele só quer me prejudicar que ele só quer interferir na minha vida ele só quer fazer isso quando não é assim quantos quantos irmãozinhos encarnados também chegam ao seu lado falam algumas coisas e você não acredita como a Fátima diz ah não adianta eu sei que não vai dar certo pode mudar seu rumo da prova porque não vai dar certo gente se nada vai dar certo então não adianta o que a gente faz é esperar como diz o André Luiz nos livros dele que os instrutores dizem sempre isso então é necessário que ele sofra um pouquinho para que possa através da dor pedir socorro no momento que pedir socorro eles atendem e assim somos nós precisamos parar com isso você não acha? tem um remedinho que eu até vou fazer que nem o professor ele declama muito bem eu já canto mais é porque lá no coral no Jefa a gente tem agora aprendido vários tipos de música e tem uma que hoje eu amanheci com ela na cabeça mas eu vou cantar só um pedacinho trechinho que vai ajudar como remédio para todo mundo que é bem assim sorria para a vida olhe para o céu Jesus te indica o caminho certo que deves tomar então está aí sorria para a vida gente porque ele indica agora toma o remédio se tomar esse remédio que ele indica a gente fica bem não é não eu considero todos os remédios possíveis as drogas o remédio da amizade o remédio do carinho do acolhimento do amor o remédio de saber vencer uma indiferença o remédio de se tornar um pouco mais humilde porque nós temos uma vaidade um processo ainda muito muito penoso a avançar mas eu entendo mais uma vez depressão é algo que tem que ser encarado com amor conjugando-se um entendimento e ajudando o indivíduo a criar a ressuscitar nele a esperança e a fé que deve haver em cada um porque isso é feito com amor de modo a criar de novo a criatura singular como a Sueli falou criada com muito amor você é um projeto que já deu certo eu te criei com muito amor e a gente se se torna iludido então muitas das vezes a gente tem que entender e eu faço parte desse processo de confiar nisso desilusão é o melhor que pode acontecer para a gente nos tira da ilusão nos coloca na real e nos dá a dimensão de retomada do caminho e do andamento e de buscar todo aquele apoio e amparo necessário a retificar um processo de doença você retifica você renova você pega você não joga fora o motor quando ele está estragado você retifica e põe esse motor para andar não é isso? então professor o que o senhor pode mais acrescentar para a gente? olha sei muito bem se alguma coisa mais então declama alguma coisa canta a música do mileco você é a canção que Deus canta porque não deixa pra lá eu não sou assim tão otimista eu tenho um pouco de pé no chão então cantam coisas eu me decretivo então não gosto mas só lembro uma coisa interessante olha gente pra terminar vou lembrar só vocês o seguinte é o condicionamento operante familiar na família isso é causa de profundas depressões profundos desvios por exemplo você tem uma filha que canta muito bem e uma outra que não canta bem desafinada quando é que está desafinada vai cantar você fala assim canta não canta não não canta não deixa a outra cantar se fosse a sua irmã sim você não meu Deus isso causa uma agressão tão forte você compara dois irmãos dois filhos dentro da família a pessoa cresce com aquela ideia nunca mais canta é verdade e nunca mais canta você fala demais e se cala pra vida e pra esperança você fala demais cala a boca fala se fosse pra que você advogada essas críticas na família geram uma situação em que o espírito vai assimilando aquilo eu não presto eu não sei cantar eu falo demais eu sou muito boba quando não chama de um nome mais violento tolo até burra você não aprende nada na escola é tão fácil matemática olha o seu irmão meu irmão é outro espírito é outra pessoa essas comparações familiares são condicionamentos operantes que falam que no futuro a pessoa se convença minha mãe disse que eu sou burra ou que eu sou feia inclusive você é minha feinha minha filha desculpa você é minha filha mas quero ser franco você não é bonita não gente beleza é outra coisa não é só o corpo delgado a pele macia há outros valores de beleza também o senhor lembra não fala isso temos que ter cuidado mesmo não fala com seus não faça críticas muito pesadas as suas filhas eles registram então suas despedidas com a Robert bom nosso agradecimento pela oportunidade da palavra da reflexão sobretudo do aprendizado aqui com vocês lembrar do quão responsável somos como trabalhadores espíritas em nossas casas matrizes espíritas a fim de darmos o suposto diagnóstico de obsessão muito mais do que infundir medo em muitos espíritos que acorrem com suas dores e sofrimentos devemos sim levar amparo e dizer que podemos ajudar e efetivamente praticar mas sem ficar causando temores e infundindo medos que muitas das vezes não temos a capacidade desse diagnóstico repetido este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado quinta-feira meia-noite e aos domingos às vinte e três horas nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e também nos acompanhar pelo site www.radioridejaneiro.am.br e acrescenta irmão José se te colocares no lugar do companheiro cuja atitude e comportamento te pareçam estranhos compreenderás compreenderás o sofrimento que exteriorizou nas palavras com que te feriu impensadamente compreenderás a invigilância que o compeliu a sucessivas quedas morais compreenderás o silêncio na tristeza que de hábito lhe cobre os semblantes conclui irmão José compreenderás o ensilamento em que escolheu viver para fugir da própria realidade compreenderás o desajuste com que tenta harmonizar-se sem que na maioria das vezes o consiga compreenderás e não te entregarás o julgamento afoito de qualquer natureza então meu querido irmão se coloque no lugar do teu próximo e o compreenderás e com isso terás mais facilidade em amar e perdoar assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro A Rádio Rio de Janeiro apresentou Uma Bandeira para o Futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro